Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar 4 dicas para os passadores no Jiu Jitsu, certo? Então bora lá! Pessoal, a primeira dica é qual é? Tenha pressão! O passador tem que ter uma pressão excepcional, por quê? Se você dá pressão, desconforto ao guardeiro, logo ele vai dar uma brecha e você vai conseguir passar. Então o guardeiro tem que ter pressão. Quer um bom exemplo? Roger Grace, o próprio Rodolf Vieira, um dos melhores passadores do Jiu Jitsu, da história. Olha, vocês podem ver que as passagens deles são simples, mas tem muita pressão. Ele não dá 1 minuto de espaço para o guardeiro. Tentar repor, então faltar uma guarda laçada, eles não dão. Se eles catam, se eles embora com as duas pernas, eles já dão uma pressão no quadril, o cara não consegue nem fugir o quadril, o guardeiro. Então o bom passador tem que ter uma noção também. Não é só fazer força, 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 sem o objetivo final. Tem que ter aquele objetivo para que? Para dar desconforto ao guardeiro e com a pressão conseguir passar. Bicho, se você dá uma pressão muito forte no guardeiro, não vai ter por cento de dar chance que você vai conseguir passar. Por quê? Porque se ele não for muito alongado, ele vai sentir a dor. Muitas vezes os caras conseguem passar, não por ter conseguido realmente a passagem. Mas porque o guardeiro não tem uma flexibilidade boa e acaba cedendo por causa da dor, do quadril, da perna, até do pescoço. Ele não tem uma flexibilidade boa e acaba pela dor cedendo a passagem para não doer. Então o passador tem que ter uma pressão constante passando, tem que ter uma boa noção. Tipo, vou pensar como eu pegar aqui com uma base, vou botar o peso aqui no meu peito, no meu ombro, para dar incômodo para o guardeiro. Então, tanto ele tem que ter uma noção muito grande da sua força, não usar uma força só para usar. Muitas pessoas, principalmente os iniciantes, dão uma força descomunal, querendo passar de todo jeito, ter uma explosão, uma loucura, sem dar pressão. Lógico, tem pessoas que passam solto e dá certo, beleza. Mas aqui eu estou falando na questão da pressão. O cara tem que dar uma pressão constante e com consciência, sabendo cada detalhe que está fazendo. Que nisso ele vai conseguir a passagem no guardeiro. Se ele passar muito na loucura, muitas vezes o guardeiro consegue encaixar uma finalização, o que é o cara de cima da brecha. Ou então consegue raspar. Como ele tem que ter essa pressão constante. Vamos para a próxima dica. Outra coisa pessoal, tenta ver se você não está dando brecha para o guardeiro. Igual eu falei na dica anterior, se você dá uma brechazinha, tipo, está passando, aí tira o peso um pouco, ele já entra no quadril. É tudo que o guardeiro quer. Por isso que passagens tem que ser pressão constante. Se você dá uma brechinha, tipo, está passando, levanta o pouco a cabeça, é nesse que o guardeiro quer. Para enfiar uma perna, empurrar com o antebraço e voltar ao quadril. Então, o que eu falo? Se você, vamos supor, se o cara quer cortar um pão, se você tira a faca dele, vai ser bem mais... Ele vai conseguir muitas vezes, lógico. Abrir o pão, mas ele não vai conseguir da mesma forma que se estivesse com a faca. É o mesmo exemplo na guarda. Se você tira as pernas do guardeiro, ele pode até conseguir repor. Mas vai ter muito mais dificuldade e você vai ter grande chance de passar. Passagem não é muitas vezes, ah, só passar. Lógico, é importante, é. Mas você tem que pensar assim, como eu vou aniquilar, bloquear, né, alguns movimentos do guardeiro. Para ele não conseguir voltar à guarda e conseguir impedir minha passagem. Se você mata o quadril, mata as pernas do guardeiro, trava uma mão, tudo isso vai dificultar ele a conseguir trabalhar por baixo. E, consequentemente, você vai conseguir a passagem. Então, essa segunda dica é o quê? Se atente a bloquear os movimentos de defesa. O que eu gosto de falar muito no jiu-jitsu, o melhor ataque é aquele que o cara nem consegue fazer em você. Lógico, se o cara meter um armlock, você tem que aprender a sair. Isso é lei. Vem, o que é melhor, eu posso até treinar a saída do armlock, mas eu vou treinar para nem deixar o cara encaixar o armlock. Então, eu tenho muito mais chance nessa dica que eu estou falando. Tenta bloquear o cara para ele nem conseguir tentar fazer a posição para você defender. Você vai anular mesmo o jogo dele e ele não vai ter outra coisa a não ser dar passagem a você. Certo? Vamos para a próxima dica. Pessoal, a terceira dica é, assim, igual eu falei, é um complemento da outra. Uma dica complementa a outra. Ele pode ter um jogo sólido por cima, saber mil passagem, passagem emborcando, tudo. Mas se ele não souber cada ponto e dar a pressão, muitas vezes o guardeiro vai conseguir repor, vai conseguir encaixar uma raspagem ou finalização. Então, ele tem que ter essa noção. Tipo, eu estou por cima, o que eu tenho que fazer aqui? Manter minha base rente ao chão. Por que, pessoal? Imagina, o cara está passando aqui. O cara está fazendo guarda embaixo, no caso. Está passando aqui. Você, para não ser raspado, você não pode deixar o cara jogar no chão. Então, você tem que ter uma base sólida. O que é isso? Um pé de apoio, um quadril baixo, a cadeira que a gente fala, a cadeira no jiu-jitsu. Que é você ficar na base firme e trabalhar nela. Uma toreada, um emborcar na perna, engolindo uma perna, engolindo as duas. Pressão na cabeça. Então, o que eu ligar para vocês? Um guardeiro tem que ter pressão. Um passador, no caso, tem que ter pressão por cima. Se ele tiver pressão, muitas vezes, na maioria dos casos, ele vai conseguir raspar. Porque a pressão, igual eu falei, você tem que ter toda a noção. Não usar uma pressão desnecessária. Usar aquela força, força, força. Mas não está fazendo nada com o cara, eu acho. Você tem que ter tanto a noção da sua pressão. Porque você vê um bom exemplo, que eu vou dar aqui a vocês. Tipo, de peso, muitas vezes, não é pressão. Vem um cara muito grande. Ele tem um peso, mas você vê um cara, tipo, igual eu, de 70kg, 80kg. Ou até mais leve, conseguindo raspar ele. Por quê? Lógico, o cara de baixo pode ter uma guarda muito boa. E muita força na perna. Mas muitas vezes, o cara em cima não consegue raspar. Não consegue passar, não consegue usar o peso dele. Ele é pesado, mas ele não sabe distribuir o peso dele no adversário. Então, muitas vezes, ele é raspado. Porque você vê cara muito pesado. Às vezes, o cara nem é tão pesado, tipo os irmãos Mendes. Ele não é tão pesado, mas eles sabem usar muito bem o peso. Ele tem uma pressão muito grande. Para você raspar ele, é muito difícil. E os caras são leves. Do mesmo jeito, um exemplo. Caras muito pesados, se sabem usar o peso, vão destruir na passagem. Por quê? Porque além de eles terem o peso já deles, eles sabem usar o peso. Então, vai duplicar o peso deles, triplicar o peso dele. A pressão, no caso. Entendeu? Porque tem uma grande diferença entre peso e pressão. Eu posso até fazer outro vídeo depois. Deixa aqui nos comentários se vocês querem. Certo? Então, tipo... É muito diferente você ser pesado e usar o peso. Pô, eu sou relativamente médio. Não sou nem tão pesado, nem tão leve. Tenho 80 quilos. Mas eu sei muito bem distribuir meu peso. Eu não dou brecha. Entendeu? Tipo, deixa o cara entrar uma raspagem sempre constante. E atento nos pontos que ele tá me dando. Tipo, se ele quiser pegar na minha gola, eu já estouro. Eu não deixo ele fazer nada. Porque tudo que eu progredi, deixar ele fazer, ele tem chance de me atacar. Se eu deixar ele pegar na gola, ele pode quebrar a minha postura. Entendeu? Então, o lance é ter uma noção por cima da pressão e anular o jogo do passador e conseguir a passagem. Beleza? Vamos pra próxima dica. Não voltem pra trás. Eu vejo muitas pessoas, tipo, chegam do lado. Aí, muitas vezes, não sabem muito o que fazer. E, às vezes, para e voltam no aparelho da guarda do cara. Não fazem isso. Isso é um erro muito grande. Principalmente, tipo, iniciante. Faixa azul. É, faixa branca, faixa azul. Mas na branca, porque não tem muita noção ainda. Eles passam. Muitas vezes, toream, chegam de lado. Mas não sabem o que fazer. E eles mesmos voltam pra guarda do cara. Não façam isso. A mesma coisa, tipo, você abrir a guarda do cara. Levantar e depois querer voltar no aparelho da guarda. Pessoal, o jiu-jitsu é progressivo. O que é isso? Você não vai derrubar o cara e ficar em pé. Não. Você tem que atacar o cara. Ah, um exemplo melhor. Você vai abrir a guarda do cara e ficar lá. Não. Você vai atacar pra querer passar, montar, pegar as costas e finalizar. É uma progressão. Até na regra do jiu-jitsu, vale isso. Porque é tipo, se você montou no cara. Aí você volta por 100kg e monta de novo. Você não recebe a pontuação na montada. Os 4 pontos. Por quê? Porque você não progrediu. Você regrediu. Se você regrediu no jiu-jitsu, muitas vezes você até leva punição. E não ganha pontuação. Tem um despertinho que pega umas costas. Bota o gancho. Aí bota o gancho. O jiu-jitsu dá os 4 pontos. Eles mesmos tiram o gancho. Por própria vontade. E depois botam de novo. O jiu-jitsu não vai dar 4 pontos. Porque é uma repetição. Você não progrediu em nada. Não recuem. Está passando. Conseguiu chegar de lado. Abraçou o cara. É quebrar o quadril e passar. Não tem essa de voltar para a guarda de novo. Não pode regredir. Igual o tipo. Ganhou. Você está passando com o cara. Ganhou. Um pouquinho na guarda dele. Mas viu a dificuldade. Não volta. Nem que você fique um tempo ali trabalhando. Tentando alguma coisa. Não regrede. Porque isso vai te atrapalhar. Vale para todas as posições. Chegando a pontuação. É sempre progressivamente para frente. Você nunca faz nenhuma posição querendo voltar no jiu-jitsu. Então. Essa é a 4ª dica. Certo pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí 4 dicas para melhorar a sua passagem de guarda. Lembrando pessoal. Essas dicas ajudam muito. Mas você tem que botar em prática. Certo. Tem que botar em prática. E cada treino você vai aprendendo mais. Aqui eu dou o beabá. Mas você se planta nos seus treinos. Que vai dar certo. Isso é treinar. Certo pessoal. Então espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal. Se essas dicas agregou alguma coisa para vocês. Ajudou alguma coisa a vocês. Eu peço. Tipo. Para me ajudar também. Com o crescimento do canal. Se inscreva aqui no canal aí embaixo. Vai fortalecer muito. Vai me ajudar muito. Também ativa o sininho. Para toda vez que eu postar um vídeo novo. Você receber uma notificação. No celular. No notebook. E também. Todas as minhas redes sociais. Instagram. Facebook. Se você quiser entrar em contato comigo. Ficar com alguma dúvida no vídeo. Alguma. Qualquer questão. Qualquer dúvida. Manda uma mensagem lá no meu Facebook. Ou no meu Instagram. Que assim que puder eu respondo. E também. Todos os patrocinadores que me ajudam aqui no canal. Tanto com treino. Alimentação. Dieta. Recuperação. Fisioterapeuta. E treino. Está aqui na descrição. É só acessar lá. Então é isso aí galera. Tamo junto. Até a próxima. Osss.